Ah, olha só como essa parte está similar Aquele... Olha quem está ali Nosso brother Nossa, igualzinho Igualzinho Quem é esse? É o que a gente se pergunta sempre, Leon Então chegou o grande momento Vamos fazer negócios então, tá? Boas-vindas Welcome Putz, putz Calma lá, mano Tomara que tem uma máquina de escrever aqui do lado Porque eu quero testar em inglês isso aqui Caralho, a voz está bem parecida, mano Peguei a recompensa lá dos medalhões azuis Caralho, está muito bom Está muito bom Turbinar Ai, caraca Vamos ver o que temos aqui Balestra Arma com disparo silencioso Olha a musiquinha também Ótima para imobilizar inimigos É possível recuperar e reusar os virotes Isso aqui é novidade Já temos aqui a opção de comprar a Sniper Tenho 14.600 pesetas Spray de primeiros socorros Melhoria de maleta Isso aqui já é bem interessante de pegar Receita para virotes Para fabricar os virotes Vamos ver o turbinado Dá para ir direto para cá Aumentar o poder da handgun Bom, dá para melhorar tudo aqui Pode vender os itens todos Os tesouros, no caso, né? Cadê o espinélio que ele acabou de me dar? Ah, o espinélio O espinélio é moeda de troca Eu não tinha entendido isso Não tinha visto Bom, tá Máquina de escrever aqui Vamos ler o resto Dica mercantil Grana rápida Como vão os pedidos? Sabia que pode trocar os piné É O espinélio virou moeda de troca Interessante Temos muitos itens úteis Mas o que eu recomendo É que você pegue um mapa do tesouro Detalhe os locais dos desejados tesouros escondidos Eu e os rapazes levamos um tempo para achar eles Os rapazes? O quê? São múltiplos mercantes? Uh Não é um só, então? São vários? São 50 malucos igual? Ao pôr as mãos desses mapas Você nunca mais vai ficar duro Pô, mas eu quero ficar duro Então vamos fazer o teste do inglês Vai Ah, é verdade Ele ia ter um sotaque fortíssimo Um pouco diferente Esqueci que sotaque é esse agora Fala, mano Vai Vou tentar de novo Vai Aê Ah, tudo bem Foi só para dar uma conferidinha Mas tu fala, hein, meu brother O cara é falador, hein Mas fala demais Fala demais Pô, mas eu quero ficar duro